Música Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Olá, bom dia Você que está nos acompanhando Nessa manhã com o programa Com a Palavra Nós queremos Pedir a graça de Deus e a bênção Dele para que na força do seu Santo Espírito, ele nos conduza Nessa manhã, nesse Caminho que a Santíssima Virgem Nos indica e nos aponta Ele é o caminho E ela vem conosco Caminhando conosco Nos dando Ocasião para bem viver A nossa vida Eu sou o Padre Luciano José Toller Trabalho na Paróquia Universitária Jesus Mestre Estou lá na universidade Envolvido com os alunos Com professores Colaboradores Com os nossos amados Paroquianos E saúdo todos vocês Alunos nossos Estudantes espalhados Por todo o Brasil Que bom que temos Esse momento de encontro Essa ocasião Gostaria de cumprimentar Também Jônata E a Bruna Que bom Ter vocês aqui Ter vocês aqui Deus abençoe Querida Linda essa canção Que vocês trouxeram Hoje o nosso tema É mesmo Maria acompanha Os seus passos Maria acompanha Os nossos passos Está sempre com a gente Então nós queremos Pedir que a força do Espírito Esteja sempre sobre vocês E pelo vosso dom Maravilhoso Vocês possam ajudar A abrir caminhos Amém Acolho você que está em casa É uma grande bênção Ter a sua companhia Com a palavra Esse é o programa Para que você possa Meditar Refletir E estar aqui Nessa quarta-feira Mariana Hoje é dia de rezar Com a Santíssima Virgem E nós estamos rezando hoje Está aqui conosco Nossa Senhora de Guadalupe Aqueles que me conhecem Sabem do grande carinho E afeto que eu tenho Por ela E se estou aqui Colaborando na evangelizar É por causa da experiência Que fiz com ela A partir daquele momento Do meu encontro Com ela Eu também me comprometi Em estar aqui Junto a essa obra Que traz E faz com que O seu coração Esteja sempre mais Aquecido Todos os dias No seguimento Então muito bem-vindo Para esse nosso encontro Com a palavra Nessa manhã E diante desse tema De hoje Eu estava mesmo Pensando que Nossa Senhora É aquela que Indica e orienta Caminho para você E para mim E se ela segue E acompanha Os teus e os meus passos Como a gente sente isso Na nossa vida Na nossa existência Antes de tudo Ela fez Ela mesmo fez Um caminho Com o Senhor Com o Salvador E Maria consegue Fazer esse caminho Justamente porque Ela enche-se Da força Do Espírito de Deus A primeira coisa Que ela nos lembra E Maria nos lembra É que nós Não podemos ser Pessoas ligadas A passividade Muito pelo contrário Nós devemos Assumir as nossas Atividades Para que o Senhor Fale ao nosso coração E a gente A partir de uma leitura Da vida Possa ir percebendo O que devemos fazer E qual é A melhor resposta Que nós podemos dar Por isso Antes de pôr-se A caminho Maria escutava E a escuta Ela é essencial Para que a gente Vá percebendo No nosso cotidiano Por onde que nós Devemos ir Ou qual é a direção Para onde nós Devemos andar Um outro aspecto Muito forte Para Maria E que é significativo Para você E para mim Na nossa vida É a decisão Maria Maria era Uma mulher Da decisão Se você e eu Decidimos Então nós podemos Trilhar um caminho Com serenidade E com muita paz E é claro Que quando a gente decide A gente parte Para uma ação Isso nós aprendemos Tanto, tanto Com a Santíssima Virgem E ela por ser Morada do Espírito Santo Por ser Templo do Espírito Santo Por ser Arca Da aliança Ela traz em si A força do Espírito E quando Maria Diz sim Toda a sua vida É transformada Toda a sua vida É modelada Segundo os Designos E as vontades E a vontade Do Senhor Por isso nessa manhã Nós queremos pedir Que o Espírito Faça morada Que o Espírito Habite no nosso coração Nos dando condições Para compreender O projeto de Deus Para a nossa vida E veja que Maria A partir do momento Que ela diz sim Ao Salvador Ela tem toda a sua Rotina modificada Você e eu Estamos vivendo Esse período De pandemia E pode ser Que a sua vida Está em uma mesmice Você já não tem Tantas possibilidades De sair De passear De visitar As pessoas Que você Que você gosta E quem sabe O seu coração Está oprimido O seu coração Está cansado E nessa manhã Nós queremos pedir Que a Santíssima Virgem Nos inspire No nosso sim Para que a gente Saia daquela Rotina Que tantas vezes Tem cansado E oprimido O nosso coração E a nossa vida E nós percebemos Que nela E em Maria Ela é mulher andante Ela é mulher do caminho Ela é a mulher Que dá passos Justamente Porque ela sofre Essa revolução interior Que se dá A partir da força Do Espírito Que durante Essa manhã Que nesse período Que vamos estar juntos Maria Esteja conosco Com o seu Santo e querido olhar E ao mesmo tempo Que nós possamos Nessa manhã Sentir as mãos carinhosas Da Virgem Santíssima A Virgem de Guadalupe E nesse momento Nós vamos então Chamar o Padre Reginaldo Manzotti Ele refletiu Numa Numa das suas Humilias E é algo tão pertinente Para esse momento Muitas pessoas Têm perguntado Padre Nós estamos Com esse jejum Eucarístico Como se dá isso Eu gostaria Tanto de Comungar Eu gostaria Tanto de Confessar E o nosso programa Hoje Como a TV Evangelizar Ela não só informa Mas ela forma você Ela te orienta Ela traz aquilo Que a igreja Está dizendo Nós vamos ouvir Nesse momento Então o Padre Reginaldo Que vai conversar Conosco Acalentando um pouco O nosso coração Principalmente Sobre a questão Da Eucaristia Nesse tempo De pandemia Eucaristia Eucaristia Confissão De modo particular Vou falar Desses dois E no momento atual A Eucaristia Você é chamada A acompanhar Pela TV Não podendo Ir a missa Não podendo Visitar O Santíssimo Sacramento Não recebendo A Eucaristia Manducação Comer a Eucaristia Receber ela Na sua boca A igreja Se vale De um princípio Antiquíssimo Muito claro No concílio De Trento Mas muito atual Que é A da comunhão Espiritual E nesse aspecto Quando você Participa da missa Por isso Todos os nossos Comentaristas E aparece No seu GC Você faz A comunhão De desejo A comunhão Espiritual Então Não é a mesma coisa? Não é Dá para equiparar? Não Mas é uma comunhão De desejo Eu desejo Senhor E eu te pergunto Deus que é Pai No seu infinito amor Não sabe o desejo Dessa profunda intimidade? Jesus O enviado do Pai Que é a expressão Máxima Do amor de Deus Não fará comunhão Com uma alma Que deseja Anseia Isso sobre a comunhão Veja O Padre Reginaldo Está trazendo Para nós Esse esclarecimento E eu até Tomei nota Em casa De uma fala Do Padre Federico Lombardi Ele que é O ex-diretor Da Rádio Vaticano Ele disse Que o ato físico De receber A hóstia santa É importantíssimo Isso a gente Não precisa ter dúvida Nós sabemos O tanto Que nos alimenta A Santíssima Eucaristia Mas ainda Ele vai dizer Que não é O único E indispensável Modo De unir De nos unir A Jesus E ao seu corpo É o seu corpo Que é A igreja Veja Que o Padre Lombardi Ainda Num conjunto De reflexões Ele vai dizer Que durante Muitos séculos As crianças Não receberam A Santíssima Eucaristia Demorou-se Para abrir A Santíssima Eucaristia As crianças Adolescentes E as mães Criaram Os seus filhos Recordando Da força Da Eucaristia Mas falando Muito Sobre A Eucaristia E a comunhão Espiritual Então O Padre Lombardi Ele vai dizer Que ele mesmo Na sua Na sua infância A sua mãe Dizia Não, Jesus Está contigo Jesus caminha Com você Então ela Ensinava as orações E pela oração A criança Estava em comunhão Com Jesus Mostrava a palavra A criança Ia aprendendo Pequenas Leituras Da Sagrada Escritura E estava em comunhão Levava a criança A missa Aos domingos Mostrava As imagens Dos santos Explicava E dizia E aí a criança Estava em profunda Comunhão espiritual Também Então não só Pela Sagrada Eucaristia Se pode entrar Em profunda Comunhão Nós Ficamos contentes Com essa palavra Do Padre Reginaldo Que acalenta Nossos corações Principalmente Nesse período Onde nós Não Não podemos Por causa Desse jejum Não conseguimos Comungar Agora eu vou chamar Nós vamos Acompanhar O William Teixeira Ele gravou Uma mensagem Sobre manter O pensamento Em Deus E acreditar Em tudo E em tudo Aquilo que acontece Ou ver Que tudo aquilo Que acontece Contribui Para os desígnios De Deus Na nossa vida Vamos acompanhar Tudo contribui Para o bem Daqueles que amam A Deus Você sabia Que essa É uma passagem Bíblica Está lá em Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Onde diz assim Sabemos Que tudo Contribui Para o bem Daqueles que amam A Deus Daqueles que são Chamados segundo O seu desígnio Tudo Aliás Essa passagem Bíblica Ela pode se tornar Uma frase Orante Diante dos Acontecimentos Do dia a dia Você sempre repetir Tudo concorre Para o meu bem Porque eu Amo A Deus Tudo concorre Para o meu bem Pois eu Amo A Deus Na dificuldade Tudo concorre Para o bem Daqueles que amam A Deus Na felicidade Tudo concorre Para o bem Daqueles que amam A Deus Aliás No catecismo Da igreja Nos diz Deus Sendo Deus Ele sempre Tira Um bem De um mal Deus permite As coisas Mas até De um mal Ele tira Um bem Tem um ditado Popular Que diz assim Também Que aqueles Que não Vêm Até Deus Pelo amor Vêm pela dor Mas em outras Palavras É a passagem Bíblica Se cumprir Tudo concorre Para o bem Daqueles que amam A Deus No momento Da dificuldade No momento Do desemprego No momento Do acidente Você não Consegue Perceber Mas lá na frente Você percebe Que Deus Estava contigo Que Deus Estava te fortalecendo Que Deus Estava te sustentando Que você possa rezar isso Todos os dias Tudo concorre Para o meu bem Pois eu Amo a Deus Carpe Di Aproveite O dia Diante dessa fala Do William Nós somos muito provocados Tudo que está acontecendo Tudo que acontece Serve para alguma coisa Nada É sem sentido E sem razão Quando nós temos Deus presente No nosso coração E eu me recordo Aqui da pessoa De Jó Jó que a gente O tem como paciência A gente até brinca Paciência de Jó Mas ao mesmo tempo Penso que era muito significativo Na vida de Jó O discernimento espiritual Se nós temos Discernimento espiritual Tudo aquilo Que está acontecendo Tem uma razão Um sentido E um significado E a gente tem que tirar A lição De todos os acontecimentos Na nossa vida Eu gostaria agora Nesse momento De chamar Carol Tormena Ela que faz parte Aqui da obra Evangelizar E ela tem um recado Não é mesmo Carol? Bom dia Bom dia padre Sua benção Deus abençoe Bom dia Para você que nos acompanha Aqui no programa Com a palavra Você sabe que A TV Evangelizar Também está no Youtube E a vantagem É que você pode rever Toda a nossa programação Basta que você Pegue seu celular E digite lá TV Evangelizar Oficial Você pode rever Por exemplo Esse programa Que você viu agora Esse VT aqui Do William Você pode ver As homilias Do padre Reginaldo Você pode rever As missas As adorações Tudo que está Na nossa programação Você pode ver Porque as vezes A gente está na correria Lá do dia a dia Né padre? Sim E vê uma coisa Eu sei que tem muita gente Que as vezes acompanha A missa na hora do almoço As vezes está fazendo Alguma coisa E depois quer parar Para ouvir Então você pode rever E inclusive Eu quero te convidar Porque nós estamos Com uma campanha Para chegar a um milhão De inscritos Até eu estou com o meu celular E eu trouxe Porque é muito fácil Você fazer Você vai abrir seu celular Agora nesse momento A gente está com 934 mil inscritos Então basta que você Pegue seu celular É muito fácil TV Evangelizar Oficial E você vai lá E ativa o sininho ali Você se inscreve Tem um VTzinho Que eles vão soltar Você vai ver É muito simples De fazer a tua inscrição Coloca lá Então eu conto com você Para a gente chegar No um milhão de inscritos Tá bom? Obrigada, padre Que bom Que coisa bacana Carol Tormena Que bom ter você aqui Tá chique Deixou meu nome chique assim, padre É Tormena mesmo É Tormena É quase uma tormenta Começou de origem italiana De origem italiana Tormena Deus abençoe você Parabéns Um dia muito abençoado E nós vamos nesse momento Acompanhar o padre Reginaldo Numa das suas frases Nós vamos mostrar para você E ele publicou no site Aleteia Que maravilha Que graça E que bênção Essa escrita Que o padre Reginaldo Traz para a gente E o artigo Dessa semana É a chaga do lado Do corpo de Jesus E a virtude Da humildade Então A humildade Diz ele É o alicerce Na qual Todas as outras Virtudes Se sustentam Sem humildade E quando a gente Faz esse caminho De voltar De ir às raízes A gente vai encontrar Aquilo que dá Concreteza Para a nossa vida E por isso que a humildade Ela é base Para todas as outras Virtudes E São João Ele no seu evangelho Ele vai relacionar A Eucaristia Com a ceia Com o lava-pés Aquele momento De ceia E de lava-pés Onde nós Colocamos Toda a nossa Força Nossa vitalidade A serviço Do outro Por isso que Não é humildade Dizer eu não sei Eu não posso Eu não consigo A humildade Justamente É você reconhecer É reconhecer Toda a vitalidade Toda a força Que há em você E colocar Toda essa força Todas as tuas Capacidades A serviço Do outro Que o Senhor Nos abençoe Hoje E nós possamos Na força da humildade Ir sempre mais Descobrindo Qual é a missão Que o Senhor Tem para nós Então nós vamos Concluir esse momento Eu te chamo A continuar aí Conosco E vamos ouvir Um pouco da canção Ah, e ainda gostaria De dizer a você Que pegue a sua Bíblia E deixe aí Reservada do lado E também um copo de água Porque no final do programa Nós vamos Abençoar essa água Oh, vem conosco Vem caminhar Santa Maria Vem Oh, vem conosco Vem caminhar Santa Maria Vem Maria Santa e fiel Ensina-nos a viver Como escolhido Olhos voltados Para o céu E por eles Construir a nova vida Essa canção nos fala De olhos voltados Para o céu E por esses olhos Construir a nova vida E a nossa vida E a vida daqueles Que estão conosco Construir a nossa história E quando nós falamos De Maria que acompanha Maria que segue os passos Nós podemos ver Em tantos momentos Maria Que Foi aquela Que cuidou E acompanhou Jesus Desde os primeiros momentos Então A partir da ação Do Espírito No seu coração E na sua vida Ela enche-se De Deus Ela torna-se Fecunda Para Deus E aí na sequência Nós vemos ela Fazendo esse caminho De cuidar Vemos ela aí Colocando Jesus na cama Carregando Levando E aí quando nós Vemos isso acontecendo A gente olha para Maria E pensa na força Da ternura O quanto é significativo Para nós A ternura O cuidado O zelo E se nós caminhamos Seguindo os passos De Maria Nós queremos pedir Justamente Que ela nos auxilie Em sermos Sempre mais Ternos E que o cuidado O zelo E a ternura Façam parte Da nossa vida E como é bom Quando a gente vive Com uma pessoa Que é terna Que tem sorriso E bom Quando você E na sua casa No seu cotidiano Você consegue permitir Que essa ternura Esse cuidado De Deus Esteja sobre você Como isso Agrada o coração De Deus E ao mesmo tempo Como nos faz felizes Nos faz mais cheios Um outro aspecto Muito significativo De Maria Que acompanha Os passos Nós vemos Quando José É avisado Por Deus Num sonho Que ele deveria Sair de Israel E ir na direção Do Egito Veja Porque estava acontecendo Ali um grande problema A perseguição De Herodes E os guardas Estavam irritados Procurando O menino E eliminando Todos os meninos E veja só Que interessante Maria Ela se coloca Diante dessa Possibilidade De uma mudança Gigante Ela que está Caminhando Segundo a vontade De Deus Ela acolhe Aquela mudança No seu coração Ela estava Acostumada Como eu e você A gente vive Acostumado A uma E outra Situação E quando A vida exige De nós Uma mudança Nós poderíamos Também ficar Irritados Irritados E as vezes A gente fica Irritado Principalmente E aí nesse momento A gente se identifica Mais com a postura Dos guardas Que estavam Perseguindo o menino Mas Maria Então ela coloca O seu coração Totalmente disposto E ela vai dar Passos Em direção Ao Egito Porque ela quer Salvar o menino Então que nós Olhando para Maria E os passos Que Maria deu Que a gente também Possa dar passos Para cuidar Salvar os nossos Maria não é marcada De forma nenhuma Pela passividade Como eu dizia no começo Mas Maria é uma mulher Que age E ela age Para salvar Os seus Para preservar E aí quando ela está Já no Egito Quem sabe lá Se adequando As coisas O anjo fala Novamente com José E chama Maria novamente A Israel Então ela põe O seu coração Totalmente disposto E retorna Que Maria Interceda por nós E afaste de nós Tudo aquilo que pode Chatear o nosso coração Principalmente A nossa irritação E esse tempo De pandemia Tem trazido Irritação Para muita gente E às vezes A gente não consegue Gerenciar mudanças Que nós precisamos Fazer A gente vê o idoso Irritado A criança Irritada Então hoje nós Queremos olhar Para Maria E pedir Que ela nos dê Justamente Essa flexibilidade De coração Para que a gente Possa viver De uma forma serena E tranquila Esse momento E agora Nós vamos Para mais um vídeo Do padre Reginaldo Manzotti Que vem aí trazer Também uma catequese Para nós E vamos acompanhar Aí porque ele está Falando de um tema Tão importante também Que é A confissão Mas eu desejo A confissão Eu quero a confissão Eu preciso Da confissão Eu não quero morrer Em pecado Então Dias atrás Santo Padre O Papa Lembre-se Tudo que ligardes Na terra Disse nosso Senhor A São Pedro E ao Papa Francisco É o Pedro De hoje Tudo que ligardes Na terra Será desligado No céu Tudo que desligares Na terra Será desligado No céu O Papa Nos ensinou No seu pastoreio No seu zelo E você percebe Como o Papa Francisco Está Todo voltado Para dar conforto Esperança O que ele ensinou Que caso Estejamos Privados Da confissão Auricular Que palavra É essa Aquela Aurículo Orelha Aquela confissão Sacramental Mas você Sente Que inclusive Para casos De pecados Mortais Mortais Veniais E mortais E há um profundo Arrependimento Como agir? Morrer sem o perdão? Não Como agir? Se você está em Quarentena Como agir? Se está numa UTI E não tiver Padre Como agir Se você for Pego De surpresa Nesse momento Independente do dia Não se aplica Só hoje Na benção Papal Você Entra em diálogo Com Deus Você É convidado E o Papa Nos ensina Conversa com Deus Leve o teu pensamento A Deus E Diante de Deus Faça As suas Acusações Que que é isso? Diga pra Deus Onde você se arrepende De ter pecado Onde você se arrepende Das falhas Cometidas E peça Do fundo Do teu coração Mas tem alguma Fórmula Padre? Não Um diálogo Amoroso Com Deus Repito Tem fórmula Não Um diálogo Amoroso Com Deus Diga pra Deus O que você está vivendo O arrependimento Que você tem Os males Que você fez E peça O perdão De Deus Aqui Não é que você Está negando A confissão Sacramental É importante Isso Aí que existe Uma palavra Que pouco se entende Uma Uma disposição Que caso você viva Na primeira oportunidade Vai procurar Um padre Pra confessar Você está entendendo? Então veja Há um Nesse momento Você está privado Da confissão Você não está Negando a confissão Como as demais Algumas religiões Que negam a confissão Sacramental Com o padre Não é uma negação Na primeira oportunidade Você vai procurar Não vou dizer os termos Em latim Estou tentando Simplificar E veja que interessante Isso que nos diz O padre Reginaldo Manzotti E no dia 19 de março De 2020 A penitenciária apostólica Ela esclareceu isso Dizendo que nós podemos Nos confessar Por causa dessa impossibilidade Diretamente com Deus Porém Quando voltar Esse período De pandemia Quando passar Tudo isso Que nós estamos vivendo Ou quando você tiver A possibilidade Então que você busque A confissão Auricular Ou seja Você vai se colocar Na frente do sacerdote E hoje nós lembrávamos Anteriormente Da importância Desse caminho De humildade E confessar Os seus pecados E receber A absolvição De acordo Com a igreja E nós temos novidades Hoje Na nossa igreja Toda quarta-feira É dia de novidade Principalmente Vindas do Vaticano E então Eu vou passar aqui De primeira mão Para vocês O Papa Francisco Hoje Ele acolheu O pedido de renúncia Apresentado Por Dom Eugênio Lambert Adrião Ao governo Pastoral Da diocese De Goiás No mesmo ato O santo padre Nomeou como Bispo titular Da mesma diocese O padre Jeová Elias Ferreira Que atualmente É vigário-geral Na arquidiocese De Brasília Do Distrito Federal E também E também Uma outra novidade Que nós temos Aqui hoje Para você O Papa Francisco Nomeou também O cônigo Célio da Silveira Calisto Filho Como novo Bispo auxiliar Da arquidiocese De São Sebastião Do Rio Do Rio De Janeiro O presbítero Atualmente É paro Da paróquia Nossa Senhora De Fátima Na mesma Arquidiocese A nossa prece A nossa oração E a intercessão Da Santíssima Virgem Pelo bom êxito Dessa nova missão Desses membros Abençoados Da igreja E nesse momento Nós vamos acompanhar Uma canção Com os nossos músicos Aqui presentes Hoje E eu gostaria Que você orasse Durante essa canção Maria é Esse cenáculo De amor E já aproveito Para dizer Daquilo que eu refleti Sobre Maria Que dá passos Também No cenáculo Ou seja Maria está lá Com o coração dela Já cheio Do Espírito Santo Tanto que O catecismo Da igreja católica Em algum momento Vai dizer Que ela é Sarça ardente Ou vai chamar Maria de Sarça ardente Porque dentro dela Pulsa a força Do Espírito E ela está No cenáculo Com o coração Muito animado E os discípulos Estão com Estão com muito medo E diante do medo Maria está ali Animando Então nós queremos Seguir esses passos De Maria Estar animados Para que o Espírito Venha sobre nós E a gente cumpra bem A nossa missão Que temos neste mundo Vamos acompanhar E orar com esta canção Isso mesmo padre Que nós possamos cantar Mas também orar Com a canção Não é apenas cantar Mas é orar Que Nossa Senhora Possa interceder Por nós E que nesse tempo Que estamos aí De caminhada Pentecostes Que possamos sentir Esse Espírito Santo De Deus Por meio da poderosa Intercessão Da Santíssima Virgem Maria Cante você conosco Reunidos aqui Num cenáculo De amor Pedimos forças Pelas mãos de Maria Ela conhece bem Todos seus queridos filhos E não deixará faltar Para nós Teus filhos Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa Intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima Esposa Vossa amadíssima Vossa amadíssima Esposa Ainda acompanhando Essa canção Eu gostaria que você Fosse conversando Com Deus Na presença Da Santíssima Virgem E diante das mudanças Da vida Diante das transformações Maria Ela precisou Ser paciente Para compreender O projeto De Deus A paciência Gera em nós Esperança Gerou esperança Em Maria A paciência Fez com que Essa esperança Nutrisse o coração Dela E ela não vivesse A partir da irritação Muito pelo contrário Ela foi aceitando Os processos Maria precisou Ir caminhando Aceitando Todos os dias E percebendo A força do Espírito Que age no coração Do ser humano Que nessa manhã Com essa canção Você refletindo Sobre a força E a ação Do Espírito Santo Tudo o que faz Do Espírito Santo No coração do ser humano Que você peça Que o Espírito Venha sobre você Por intercessão De Maria E cale Toda a irritação Todo o tédio Todo o sentimento Negativo e ruim Que pode estar Atrapalhando O teu convívio A tua relação familiar Que ela continue Nos abençoando Nos abraçando Nos envolvendo Vamos ouvir um pedacinho Vamos ouvir um pedacinho Ainda do refrão Dessa canção Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do imaculado coração Que graça e que benção Nesse Espírito Santo E essa programação Só está no ar 24 horas Pela Associação Evangelizar Pela TV Pela rádio Porque você nos ajuda Com a sua doação espontânea Você já é associado Se você já é Muito obrigado Porque Por tudo isso Que está acontecendo aqui Pela ação do Espírito Santo Nós chegamos A sua casa E a casa De tantos brasileiros E mais do que Brasil Mundo Porque pela internet E nós temos O aplicativo Se você inclusive Não é associado Além de você Poder se tornar um Você pode ligar 41-3221-6060 Mas a gente tem Um aplicativo Você pode pegar O seu celular E você abrir ali Na Associação Evangelizar E você tem acesso A rádio, a TV E orações E doações O meu apelo É que você Faça a sua doação Porque Você não tem noção O quanto é importante A tua participação aqui Enquanto eu falo Você está vendo Umas imagens De como fazer Essa doação É muito simples Mas o mais importante É que você Se deixe tocar Porque somente Com a sua doação Nós poderemos chegar A mais lugares Levando a palavra De Deus Porque essa é a nossa missão Evangelizar Por todos os meios Que maravilha Carol Muito obrigado E que nós possamos Gastar de fato Com aquilo que nutre A nossa alma Que Deus te abençoe Amém Nós vamos nesse momento Apresentar Para vocês E nós estamos vendo Que nesses dias Estão surgindo Muitas Iniciativas Muitas iniciativas Que apresentam A solidariedade Então é um período De muita Solidariedade E nós vamos conhecer O trabalho Do treinamento De liderança cristã O TLC Que maravilha Esse movimento Que arrecadou Mais de uma tonelada De alimentos Vamos então Acompanhar esse vídeo Que o jornalismo Da obra Evangelizar Freis Também já agradecendo A Deus Pelo grande Pelo grande dom Que tem esse grupo Alimenta Quem tem fome Assim foi intitulada A campanha Que vai fazer A diferença Na vida De muitas famílias Nesse período De pandemia A iniciativa É do treinamento De liderança cristã Um dos maiores Movimentos Da igreja católica Presente em todo o Brasil E até em outros países Em Curitiba O movimento Reúne Adolescentes e adultos Comprometidos Com o mundo Mais fraterno Há um mês começou E a gente teve Uma boa adesão Mas o que alavancou Muito a doação Foi a possibilidade De ter as máscaras Então a cada 10 quilos De alimentos doados A pessoa que doasse Ganharia uma máscara Do pequeno príncipe Que tem essa Essa relação Com o mini TLC Então a gente fala Um pouco dessa história Desse conto Dentro do retiro Em um mês O movimento arrecadou Mais de uma tonelada De alimentos Além de muitos Outros itens Como por exemplo Máscaras de proteção Então dentro das cestas A gente procurou O que são os itens básicos Da cesta E aí a gente fez Um upgrade Que são Os itens de higiene Sabonete Pasta de dente Os itens de limpeza Que são Sabão em pó Sabão em barra E sempre as cestas Vão conter quatro máscaras Essas primeiras doações Beneficiarão várias famílias Em situação de vulnerabilidade social De Curitiba De Curitiba E região metropolitana Mas o trabalho Não vai parar por aqui Essa pandemia Ela veio para movimentar E para nos fazer diferentes Então o TLC Também não vai voltar Como era antes Tanto nos retiros Nos encontros Nos eventos Mas também Como uma ação social Como essa Então a gente tem sim A intenção De elaborar um projeto Contínuo Onde a gente tem Um cadastro Tanto dos doadores Quanto das pessoas Que vão precisar ainda Que maravilha A gente vendo aí O TLC Cumprindo bem A sua função Ainda essa semana Eu gravei um vídeo Principalmente incentivando Estudantes que fazem parte Do TLC Para estarem animados E buscando a oração Que é própria do movimento Além da oração O estudo da palavra Que é significativo E é claro Sem a ação Não teria como ser TLC Então vamos passar Para o próximo momento Vamos fazer esse intervalo E gostaria que a gente Terminasse cantando Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Letra Desta Vossa Amadíssima Esposa Salve Maria, Augusta Ia do Céu, ao Teu comando, os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta Ia do Céu, ao Teu comando, os anjos batalharão e vencerão. Com a palavra, esse é o programa que você está acompanhando nesse momento e ouvindo os músicos cantar Salve Maria, Rainha Augusta dos Céus, eu estou me recordando da novena da desatadora que nós rezamos lá na PUC toda quinta-feira, nós temos as 20 horas, a gente tem rezado lá e faz tão bem para o coração da gente orar com a Santíssima Virgem, pedindo que ela vá ajudando a gente a desenhar os emaranhados de nós, da nossa vida. E agora nós vamos escutar a Santa Palavra de Deus, você que tomou a Bíblia em mãos, nós vamos ouvir o Evangelho e o Evangelho é de João, Evangelista João, o capítulo 17, os versículos de 11 a 19. Vamos então pedir aí, põe a tua mão no coração, peça que o Espírito Santo fale com você nesse momento, que essa palavra cale ao teu coração e depois que a gente escuta a palavra, nós temos que estar prontos para obedecer, então peça ao Senhor, Senhor qual é o teu mandato, qual é a tua ordem para mim nessa manhã? Estou aqui com o meu coração, o meu espírito aberto para receber, por isso me conceda Senhor, a força do teu Espírito, conceda-me olhar para a minha vida lendo esta palavra, para que eu tenha atitudes concretas sobre a minha existência na busca da santidade, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor, doravante eu não estou mais no mundo e eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para ti, ó Pai, guarda-os em teu nome, que tu me deste para que eles sejam como nós, um só, quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, o nome que tu me deste e eu os protegi e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, de sorte que se cumpriu a escritura agora vou para junto de ti e deixo estas coisas ditas, para que eles tenham em si a plenitude da minha alegria eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu não sou do mundo eu não te peço, ó Pai, que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno eles não são do mundo como eu não sou do mundo, por isso consagra-os pela verdade a tua palavra é verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio também ao mundo palavra da salvação Glória a vós Senhor que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém nós acompanhamos hoje, praticamente esse testamento de Jesus Jesus está vivendo uma experiência aí, os últimos dias dele na terra e ele começa a fazer um testamento, ver aquilo que ele fez da sua vida como essa deve ser a atitude, os santos padres da igreja chamam a atenção para você e para mim, que todos os dias a gente devia fazer o nosso testamento para que a gente tomasse uma maior consciência dos instantes que nós temos, do valor que tem a nossa vida daquilo que nós estamos fazendo da nossa existência e Jesus nos ensina muito isso hoje então tomar o nosso testamento nas mãos todos os dias como se fosse o último dia para que a gente viva com uma maior intensidade ainda e é interessante que num segundo momento a gente vê que Jesus está orando orando pelos seus discípulos orando pelo seu grupo orando por aqueles que são a sua família que você olhando para esse exemplo de Jesus você ore pelos seus e ele sabia da dificuldade que os discípulos iam encontrar porque o império não mudaria em relação aos discípulos eles teriam perseguições, eles seriam provados então Jesus está ali consciente de que aquilo não mudará consciente de que ele tem que orar por eles para que eles tenham força, mantenham alegria para continuar evangelizando continuar levando a frente o projeto que ele veio trazer ao mundo trazer a presença forte e poderosa de Deus Pai e veja que maravilha quando nós tomamos consciência disso e ele ainda pede num último momento que eles fiquem unidos ele diz, não dá para vocês ficar brigando vocês são diferentes mas ele está dizendo assim o Pai, o Filho e o Espírito são diferentes mas estão numa unidade e é essa unidade que edifica então Jesus está querendo que a comunidade fique perseverante que cada um reconheça os seus valores os seus carismas e não fiquem brigando se um é melhor o outro é pior mas muito pelo contrário que todos se juntem na força do amor e esse evangelho de hoje nos traz tão presente isso que vocês estejam unidos na força do amor que o Senhor continue abençoando você e a mim e que a gente na força da unidade seja sempre mais fortalecido nós vamos nesse momento continuar e hoje que nós queremos trazer bem presente essa oração antes do Padre abençoar a água que você vai tomar depois você pode aspergir a tua casa nós vamos rezar essa oração tão linda em honra a Nossa Senhora de Guadalupe ó gloriosa Mãe de Deus Nossa Senhora de Guadalupe Padroeira das Américas Tu és nossa Mãe compassiva curai nossas penas nossas misérias e dores acolhei-nos no aconchego do teu manto escutai Mãe querida nessa manhã as nossas preces amparai os doentes especialmente os tocados pelo coronavírus e desempregados abençoai nossas casas e nossas famílias protegei nossos filhos livrando-nos das maldades e dos perigos deste mundo guardai nossos lares escondendo-os dos olhos dos maus que neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade que vosso bendito nome ó Mãe querida seja sempre lembrado com muita devoção que a palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias da nossa vida que a nossa obediência a teu filho Jesus exale tal qual rosa um perfume de santidade amém vamos repetir mais uma vez juntos você que está na sua casa amém que assim seja nesse momento nós vamos pedir a bênção a bênção sobre a água e oramos veja que oração mais linda que nós fizemos a Santíssima Virgem Maria nós queremos nessa manhã pedir que a Virgem de Guadalupe que olhou para Juanito com tanto carinho com tanto afeto que ela olhe por você e por mim Deus conhece as necessidades do teu coração conhece a tua casa conhece a tua família e o William refletia sobre isso hoje tudo que está acontecendo tem um propósito tudo que está se dando no nosso mundo tem um propósito esse período de coronavírus tem um propósito e nós vamos tirar grandes lições de toda essa situação que nós estamos vivendo mas queremos orar na força do Espírito para que nós tenhamos consciência dos propósitos que há em tudo isso que nós estamos vivendo nós queremos libertação e oramos pedindo libertação mas que o Senhor também nos ajude por intercessão da Virgem tirar uma lição de toda essa situação que nós estamos vivendo por isso que nessa manhã o seu coração seja acalentado e nós vamos pedir a bênção sobre a água pegue o copo de água pode tomar nas mãos esse copo de água e traga presente nesse momento toda a sua família toda a sua casa as pessoas que precisam de oração principalmente aqueles que estão mais desanimados que estão irritados que não se sentem confortável nesse tempo pedimos e oramos especialmente recordando e lembrando os nossos idosos lembrando das pessoas que sofrem a solidão da ausência que você tomando essa água você se sinta confortado pela presença forte e poderosa de Deus querido e bondoso Deus oramos na tua santíssima presença e pedimos que infunda o teu santo espírito nessa água criatura tua e que esse espírito seja acordado no coração destes servos e servas que nos acompanham nesse momento que essa água possa trazer benção serenidade que essa água ao ser tomada traga para o teu organismo a libertação principalmente se algum mal está afligindo o teu corpo físico o teu corpo espiritual que essa água te conceda ânimo te conceda a serenidade necessária para bem viver a tua vida bem viver esse momento põe Senhor e infunde o teu santo espírito santificando esta criatura tua e que todos nós por intercessão da Virgem Santíssima de Guadalupe tão amorosa querida e afetuosa com cada um de nós abençoe e santifique em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém viva Nossa Senhora de Guadalupe viva que peçamos hoje na presença da Santíssima Virgem essa proteção e que ela perfume a nossa existência com o seu carinho o seu abraço e o seu envolvimento vamos agradecer vocês músicos tão amados com essa voz tão linda que nos ajudaram nos ajudaram muito a orar nessa manhã e vamos cantar então uma canção no final a Virgem de Guadalupe eu tenho um carinho tão imenso por ela faço gosto de vir aqui até me espero numa coisa e outra pra justamente estar aqui auxiliando essa obra e que é dedicada à Santíssima Virgem de Guadalupe então vamos cantar a ela Ave Ave Sempre Virgem Santa Maria Mãe do verdadeiro Deus Senhor do céu Senhor da terra és o templo do Deus vivo és o amor revelação ouve ó Mãe nosso lamento és auxílio e compaixão nada me tristeça nada me preocupe se estou no teu olhar doce mãe de Guadalupe nada me tristeça nada me preocupe se estou no teu olhar doce mãe de Guadalupe triste e preocupado eu fui ao México e a Santíssima Virgem ela acalentou meu coração e eu voltei de lá com uma rosa na mão e voltei com o perfume da Santíssima Virgem de Guadalupe e isso me ajuda a viver melhor a minha vida sacerdotal por isso eu todos os dias me consagro a Virgem de Guadalupe e peço que ela continue animando sempre mais a minha vida a minha existência a vida de todo cristão e de todos vocês que estão nos acompanhando aí muito obrigado ao Jonathan muito obrigado Bruna que Deus os abençoe e nós vamos então agradecer imensamente a tua presença nesse programa com a palavra nós sabemos que a Virgem Santíssima foi uma mulher da palavra que buscou a palavra e obedeceu a palavra e na força do Espírito bem viveu a sua vida que seja assim também na nossa muito obrigado pela tua audiência um abraço a todas as pessoas aí que nos acompanham e nós vamos agora na sequência acompanhar o Padre Reginaldo com o programa A Experiência de Deus uma manhã muito abençoada um dia muito iluminado carregado da forte presença da Virgem Senhora de Guadalupe nada me entristeça nada me preocupe se estou no teu olhar doce Mãe de Guadalupe nada me entristeça nada me preocupe se estou no teu olhar doce Mãe de Guadalupe nada me entristeça nada me preocupe se estou no teu olhar doce Mãe de Guadalupe nada me entristeça nada me preocupe se estou no teu olhar doce Mãe de Guadalupe se estou no teu olhar doce Mãe de Guadalupe se estou no teu olhar doce Mãe de Guadalupe doce Mãe de Guadalupe Legenda Adriana Zanotto